Fala comigo, meus Maboli favoritos. Olá, galerinha. Beleza? Esse vídeo é pra vocês, você aí que tem ru de um dedo. Vou jogar no meu controle Elite. Tá ligado? Aí, ó. Ele aí, ó. Um dos vídeos mais pedidos do mundo aqui no canal. Brunão, Brunão, joga no controle. Cara, você era controle player. Por que você não tá jogando no Bloodstruck no controle? Galera, ó, vou explicar por que que eu não tô investindo alto e forte no controle. Primeiramente, no PC não tem M-Assist e pra jogar sem M-Assist no controle é praticamente impossível, ainda mais num jogo muito rápido e movimentudo que é o Bloodstruck. No mobile até dá pra jogar, só que a sensibilidade está bugada. Você ajeita a sensibilidade de uma forma e ela magicamente fica de outra forma. Então fica meio complicado, mas a gente vai jogar aqui umas partidinhas no controlão, no meu tablet também, ó, no tabletão. Já vou colocar aqui meu fone de mobile. Porque tá ligado que é o fone do trem, né, meu parceiro? A gente que compra fone de cinco reais no trem indo pra Madureira. Eu vou conseguir o outro daqui com três dias. Ó, se liga. Irmão, é o seguinte, sem choro nem vela, vamos cair na prisão e vamos matar os mobilóis de todos, sem dó, sem piedade. Viada, eu tô com medo de tomar um sarrafo porque tem muito tempo que eu não jogo no controle e o pai tá só pedra, tá, filho? Põe um aqui. Ih, mano, é só mobile mesmo? É só mobile mesmo, cara! É só mobilezinho, eu vou vazar, velho. Tô miadaço. Cadê a abelhinha? Não tem. Ah, seu salafrase o Facebook dela tá aqui e eu não consegui botar o meu jeito nenhum, mano. Aí, filho, vai ser na conta dela mesmo aqui, ó. A conta dela não tem nada, só tem nem o nome. Aí, ó. Ih, caraca! Caraca, o botequinho tá aqui, o mobilezinho, filho. Nem o nome, nem o nome da conta é bonito, filho. Mizit. Aí, ó. Toma aí, o expressão do controle. O expressão do controle. Vai levantar? Vai nada? Aí, ó. Acessibilidade até que nem tá tão ruim assim, não, hein, mano? Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Vai pegar essa urbe aqui. Ih, vambora, irmão. Bora pro pau, mano. Cara, o cara nem sabe nesse cara. O cara aqui. Botequinho. Mano, tá grudante a mira, tá, filho? Mais um. Cadê o outro? Aí, ó. O flick dos sonhos. Boa! Tava macio. Tava macio. Macinho. A gente gosta de carne macia, irmão. Não tô fazendo handcam porque dá muito trabalho fazer handcam tem que ficar com a câmera aqui no peito. Eu tenho que pegar outro celular pra fazer de câmera. Se você quiser que eu faça handcam jogando no controle, comenta aí controle, bloodstrike, handcam. Que aí eu faço um vídeo jogando aí com a... com a handcam mostrando a mão, beleza? Porra, dá muito trabalho, mano. E é muito difícil jogar, velho. Com a câmera no peito, lura na cara. É ousada. Ah, mobilezinho parado. Ah, mobilezinho. Você vai segurar a mamona de 30. Não vai levantar nada. Vai segurar, irmão. Mano, muita gente aqui embaixo, cara. Muita gente, muita gente. Bora, mobilezinho. Vem, vem, vem. Ó o cara aqui. Eita. Tomou na tarraqueta. Tem mais aqui, ó. Em cima. Tá em cima. Será que vai descer? Vai subir, irmão. Tá aqui. Mano, o cara tá aqui em cima do em cima, velho. Ah, não, velho. Ele não fez isso. Ah, velho. Pior que ele tá, mano. Porra, vou subir aqui, mano. Na moral. Esse cara vai tá mirado aqui, ó. Olha aqui. Mobilezada. Caralho, cara paradinho aqui, filho. Isso aí é uma lenda. Ó, tem outro aqui, ó. Vem. Boteco. Oi. Vambora, irmão. Vamos atrás dos caras. Cara, o bom é que você não precisa tirar a mão do controle pra nada, ó. Eu já peguei aqui o loadout e, velho, e tô com a mão 100% no controle, mano. Cara, só... Você só tem que... Sabe o que eu tava vendo? Você só tem que colocar a mão no touch se você quiser mudar a cor da arma. Por exemplo, se você quiser botar a tua pintura na arma, aí você tem que colocar a mão no touch. Fora isso, pra nada, mano. Pra nada, nada, nada. O suporte pra controle do Bloodstrike... Aí, na moral, muito obrigado por você ter botado caraca, mano. Quase que esse escudinho aqui me enguiça. Só por causa desse escudo eu vou finalizar, hein, mano. Eu vou finalizar você, seu botecão. Manchese, valeu. Valeu mesmo por você ter botado suporte pra controle pra Nor Mobile, hein. Amassou demais. Agora, a gente que é jogador de videogame vai poder jogar o Bloodstrike também, ó. Cadê, ó? Ele quer pegar o loot dele. Ele acha que eu vou deixar... Toma aí, ó. Aí, ó. Toma aí, ó. Pra você aprender. Pra você aprender a nunca mais chegar aqui na minha área o seu Mobile. Já vou pedir outro vante ou o cara aqui? O cara aqui, velho. Ih! Ih! Ele quis me dar... Ele quis me dar uma espadada. Ele quis furar meu bucho, mano. Não tem como. Manchese, muito obrigado por você ter colocado o suporte pra controle aí no Bloodstrike pra Nor Mobile. Aí, ó. Pronto. Agora, a gente que é jogador de videogame vai poder jogar o Bloodstrike no controle de Play 1, irmão. Fala dele, filho. O controle de Play 1 não pega, não. Tô zoando, hein. É controle de Playstation 4 e Xbox, hein, mano. É zoeira, é zoeira. Os caras levam a sério, irmão. Imagina, é Play 1, velho. Caralho. Será que pega, mano? É Play 1? Pô, comenta aí, se você tiver um controle de Play 1 e joga o Bloodstrike, comenta aí que eu quero saber. Ah, cadê você, mano? Você tá aqui, velho. Você tava aqui, escondido. Você tá achando que eu não vi ele, ó. Nem clicou, turzinho. Cadê outro maluco? Tinha outro aqui, ó. Eita, miséria! Olha o Flash! Ah, não, mano! Mano, o cara me fuzilou de origem. Vamos voltar mais forte do que nunca, filho. Já vou pegar esse drop aqui, já. Cadê o... Ih, tem um cara aqui, ó. Ah, vou desertar ele. Vou glocar. Gloquei. Pronto. É, meu parceiro, a vida é dura. Tá perigoso essa região aqui do mapa. Deixa eu pegar aqui o loadout. Pegar a P90. Antes de ficar full, cadê a P90? Pronto. Aí, peguei a pistola também. Mas vai, troquei. Vambora. Mano, já vou ruxar bolado. Mano. Pronto. Não! Não! Ele quer viver, ele. Tem só mais um. 20 killzinha pro pai. Cadê o último? Será que a gente ganha? Vantão. Ih, tá aqui na frente. Vou sabugar. Subi bolado, subi forte. Mano, o cara tá preso, velho. O cara morreu. O cara preferiu morrer do que perder a vida, chat. Vamos pra próxima, hein. Vamos pra próxima partida. Essa aqui foi... Mano, 20 killzinha. Tá bom, né? Deu vídeo, deu vídeo. Mas vamos pra mais uma, hein. Mano, a movimentação tá... 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 Tá god, tá, filho? Eu fiz um ajuste aqui de configuração que tá top. Vou subir aqui, ó. Já foi um, já. Já derrubaram o outro. Vou finalizar. Você vai levantar, mano. Levanta aí. Pode levantar que eu te espero. Cadê? Levanta, levanta logo. Levanta logo, burrão. Ó, vou fingir que eu vou pro outro lado pra ele levantar, ó. Cadê, ó? Levanta! Levanta! Tá levantando? Levanta, mobile. O cara caindo aqui. Mano, moleque na frente! Ah, mano do céu. Eu não acredito, cara. Eu devia ter finalizado aquela boteca logo. Isso custou a minha vida. Isso. Matei ele, matei ele. Matei ela, matei ela, matei ela. Caralho. Eu entrei no bagulho e não fiquei cego. Mata ela, mata ela, mata ela. Não, cara. Não. Não era pra me matar, velho. Era pra você matar a outra, cara. Impressionante, cara. Caralho, mobilezinho. Tô amassando, mano. Tô ficando tilt já, filho. É duro. Vamos pegar essa snap aqui. Eita! Calma aí, paizão. Calma aí. Calma aí. Deu car... Caraca, o rubizinho é dourado. Olha aqui, ó. Ó o snipudo. Aê. Cadê? Ô, o snipizinho é dourado. Fala do homem. Ai, tomou. Não me deserta, não, hein? Não me deserta, não, hein? Deixa eu matar meu boteco, boteco. Calma aí, ó. Foi. Beleza. Ih, tem um cara aqui. Ficou demais, pô. Nossa, o pé noventinho dele tá... Tava god, hein? O cara aqui em cima. Calma. Tem dois. Chegou outro. Ai, tava de carregada. Mobile paradinho. É assim que é bom. Mobile bom e mobile parado, irmão. Não tem abelhinha? Analisa logo. Pronto. Foi. Tá em cima? Você tá em cima? Vou subir. Porra, abelhinha. 10 mil horas pra coisar. Ih, já deu. O granador, é? Tosta, tu vai onde é essa granada? Calma. Ainda tem outro lá embaixo, ainda atirando, ó. Pior que eu nem sei onde o outro tá, velho. Eu vou subir aqui, velho. Cadê a abelhinha? Tem? Aí, ó. Pô, mano. Esse é malandro, hein? Esse é malandro, ó. Eu vou enganar. Eu sabia que ele ia cair. É, meu mano mobile. Você pensou que eu fosse subir? Eu sabia que ele ia voltar por ali, cara. Entrei na mente do maluquinho ali, do amigo, velho. Ainda tem outro cara ali. Olha o cara ali parado. Ah, é um de vida. Ai, mano, abriu paraquedas. Desceu. É isso. Tava no meio aí, vai tomar uma finalizada. Só porque você ficou parado ali e jogou essa bomba de merda na gente, ó. Toma. Pronto. Alcantando aqui, ó. Ih, tem um cara aqui embaixo. Meu amor, disparou, ó. Hum, peguei macio. Bom, bom. Coisa boa. Coisa boa. Outro lá, ó. Segura a granada. Cara, essa acessibilidade da granada lá. Até... Até eu ajeitar a acessibilidade da granada no controle, o cara já tá em outro país, já. Ih, ele rushou, tá? Ele rushou, irmão. Porra, mas aí não, meu pitty. Você rushou pra ficar parado, Meliodas? Porra, cara. O cara rushou e ficou parado na minha frente. Ó o cara aqui, ó. Ó o cara aqui, ó. Hum, tomou. Pronto, foi. Menos um. Onze killzinha já, hein. Ih, chegou outro. Porra, Meliodas. Agora Meliodas foi de wipe, hein. Meu mano, Meliodas, ó. A move do controle. Fala da move, irmão. Chegou um zero aqui em cima, ó. Na laje. Garoto da laje, o zero. Ele acha que eu não ouvi. Porra, meu fone é de cinco reais, mas é bom. Aí, olha aqui, ó. Nem clicou. Meu fone é cincão, filho. Cincão no trem. O bom desse fone de cinco reais aqui é que ele não quebra um lado, tá ligado? O lado direito já vem quebrado, então é tranquilo. Ele já é a prova de quebrar já, tá ligado? Ah, não. Volta aqui, irmão. Você não vai embora. Você não vai fugir. Você acha que eu não vou atrás? Você acha que eu não vou atrás? O que você tá pensando na tua vida? Não rila não, hein. Não rila não. Caraca, acumulou. Acumulou o mobile tudo no mesmo lugar agora. Ferrou. É isso, foi. Muita gente. Eu vi muito passinho, tá, filho? Mano, o cara deu uma tossida, velho. O microfone tá aberto. Eu não sei fechar o microfone no mobile, cara. Se o cara xingar, eu tô ferrado. Eu não faço mais amizade com vocês, não. O cara aqui na loja, velho. Cliquinho, cliquinho. É o clicadas do controle. O outro lá, ó. Aquele ali que a gente tinha visto, ó. Sumiu. Ó, caiu um aqui, ó, na direita. Vantão. Cara, dá pra pedir o vant muito rápido, sabia? Depois que tu acostuma a apertar o start e o RB, você consegue pegar muito rápido. Aí, ó. Ai, tomei. Ui, calma. Calma aí, Calabreso. Calma, Calabreso. Se ruxar, vai vir. Obrigado, finalizou a kill. Obrigado pela rosa. Mano, eu vou tentar rebocar ele por aqui, ó. Cadê? Vem atrás? Tá aqui. Finaliza. Boa. Três vivinhos. Só bora. Só tem um, só tem um. Só tem um vivo. Tá aqui a fera, ó. Cadê, ó? É vá. Puxa tisada. Toma a finalizada do controle, meu parceiro. Fala do Homem. Blood Strike no mobile, jogando no controle aqui, só no canal do Brunão, irmão. Deixa o seu likezão aí, meu parceiro. Deixa aquele like pra dar aquela moral. E se você for novo, chegou por esse vídeo, já se inscreve aqui com o sininho ativado. Cara, se você curtiu esse estilo de vídeo, jogando no controle, comenta aí Blood Strike no controle. E se você quiser ver Handicam mostrando a câmera, né? A câmera mostrando a mão, comenta aí Blood Strike no controle Handicam que eu vou saber que você quer esse conteúdo. Deixa o likezão aí, se inscreve no canal. Muito obrigado por gostar do vídeo até agora. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou. Um abraço do Brunão e fui!